Se você já é seguidor há algum tempo, já conhece os problemas que o canal vem enfrentando e mesmo os mais novos viram o que está acontecendo com o canal, se você quiser e puder colaborar com o canal, meu, tem vários valores lá no apoio coletivo.com barra geek véio, mas é a partir de 5 reais. Se 10% de vocês auxiliarem o canal com 5 reais, meu, já vai resolver todos os problemas do canal e vai me dar mais tranquilidade para produzir conteúdo sem ter que ficar pensando 50 vezes antes de postar. Então, quem puder e quiser, eu agradeço demais. Fala pessoal, Leonardo, Geek Véio voltando. É uma notícia até relativamente antiga, né? O lançamento do mangá One Shot, do Caveira de Deus, que é um mangá baseado no filme Tropa de Elite, escrito por uma mangaka japonesa. Eu não quis comentar nada porque eu não tinha lido. Então, eu finalmente li e agora eu posso falar sobre o mangá. Obviamente que a forma como foi escrito e a tentativa de fazer esse mangá ir pra frente, virar uma série mesmo. Então, é uma história curta, 47 páginas o mangá tem. Bem bobinha. Ela assistiu, ela verdadeiramente assistiu o filme e, obviamente, gostou do filme. Isso tá bem claro. E aí, com o lançamento desse mangá e chegando a notícia no Brasil, a turma dos dois lados, né? Os imbecis dos dois lados. Um, uns imbecis falando Ah, o fascismo! Ah, a representação! Ah, não entenderam o filme Tropa de Elite. Filho do céu! Quem não entendeu foi você, o filme Tropa de Elite. O Tropa de Elite, ele é uma crítica a tudo. E o Nascimento, ele é um anti-herói. Mas não deixa... Mas ele não tá livre de crítica também. Tudo é criticado no filme. E aí, tem o outro lado do... Ah, gostou? Leva pra casa! Ah, quer banho? Leva pra casa! Não sei o que lá. Uma pessoa que fala esse tipo de groselha também. A verdade é que o Tropa de Elite, como qualquer outro filme de qualquer país, qualquer filme policial de qualquer país, vai retratar a polícia de uma certa forma. Seja a polícia de Los Angeles, seja a polícia de Nova York, seja a polícia de Berlim, seja a polícia de Londres, seja a polícia carioca. O filme tem que... Se tá girando em torno da polícia e não é uma crítica clara à corrupção, violência e tudo mais, o filme vai funcionar daquela forma. E isso em qualquer lugar do planeta. Então, essas pessoas que ficam... Ah, fascismo! Ah, fascismo! Essas pessoas não podem assistir praticamente nenhum filme de ação. Só podem assistir comédia romântica. E tem muitas que tem policial como personagem. Então, várias dessas vai ter que meio que fugir. Então, não tem muita opção. O inverso também é verdadeiro. A gente não tem que endeusar Bop. Porque como... Se o Bop fosse como no filme, não é. Então, a gente não tem que endeusar a Bop. E também não tem que degradar ao ponto como se todos... Tem vagabundo em toda a profissão. Inclusive na chamada tropa de elite do Rio. Tá cheio de corrupto e vagabundo lá também. Eles não são nem melhores nem piores. A polícia do Rio, como um todo, é um lixo. E eles não são muito melhores do que o resto da polícia do Rio. Essa que é a realidade. Assim como a polícia de São Paulo também é corrupta pra caralho. Menos que a do Rio, mas é corrupta pra caralho também. Então, vamos falar especificamente sobre o mangá. O mangá tem uma história bem curta. Conta a história do Shindo, o Capitão Shindo. Que é o nascimento. Só que, obviamente, apesar do Shindo ser brasileiro, ele descender de japonês. E tem um dos novos membros do esquadrão, que é o Tobias. E ele não concorda com várias coisas que o Shindo faz e tudo mais. E começa a se questionar se vale a pena continuar ou não. Que ele não quer virar uma máquina assassina como o Shindo. Aí, no final, tem aquela descoberta que o Shindo é, na verdade, uma boa pessoa. E abrindo as portas pro novo capítulo. E quem sabe virar uma série mesmo. E se vender bem no Japão, se as pessoas gostarem e tiver um bom feedback, vão ter outras histórias desse mangá. O mangá é um filme cuspido escarrado. Assim, é idêntico. Mudaram o personagem pra colocar uma ascendência japonesa nele. Pra ter essa proximidade. Mas, no geral, o mangá retrata bem o filme. E ambos não retratam como é a realidade da polícia e muito menos do Bob. Por quê? É um filme e é um mangá. Eles são os heróis, anti-heróis e pontos. Então, eu não achei sensacional o melhor mangá que eu li na minha vida. Não achei ruim. Eu achei ele mediano. Mesmo como um one-shot, eu achei ele bem mediano. Talvez, com uma sequência, se houver uma sequência de mangás, melhore e aprofunde os personagens e fique melhor. Porque, assim, esse mangá tem a profundidade de um pires. Tanto em relação aos personagens, como em relação à história em si. Que, praticamente, a história não existe. Não há uma história. Não tem nem tempo de criar um arco e tudo mais. Se esse mangá tivesse, sei lá, pelo menos umas 100 páginas, talvez tivesse tempo pra se criar um arco, pra se aprofundar um pouco, que seja em alguns personagens, pra criar uma história melhor, na verdade. Então, a história é bem mediana, a profundidade é bem rasa, mas, é como eu falei, talvez, se houver uma continuação, melhore. Mas que é cuspido e escarrado o filme, isso é inegável. Essa autora deve ter assistido tanto o Tropa de Elite que deve se bobear a saber até as falas do filme. Porque você vê que foi escrito por uma pessoa que é fã no material de origem. E isso é sempre legal. Quando uma pessoa adapta uma obra pra uma outra mídia, mas ela é fã do material de origem. Coisa que a gente não pode falar sobre as maiorias das coisas que são feitas hoje em dia, especialmente nos Estados Unidos, em Hollywood. As pessoas parecem que odeiam o material de origem, tem um verdadeiro asco pelo material de origem. Essa não. Você vê claramente que a pessoa ama o material de origem. É muito fã do material de origem mesmo. Daí eu dizer que o mangá é uma cópia cuspida e escarrada do filme. Mas o filme teve um tempo pra criar esse arco dos personagens e tudo mais. Enquanto o mangá muito curto não teve a menor possibilidade disso. Por isso que eu falei, a história é extremamente rasa. Eu sinceramente torço pra que consiga lançar pelo menos uns 5, 6 mangás pra que a gente consiga ter uma noção se ela é uma boa escritora ou não. Se o mangá vai ser realmente bom ou não. Divertidinho, bacaninha, tudo nos diminutivos mesmo. E eu recomendo, principalmente, dá uma de Jack Sparrow, você vai achar esse one shot traduzido pro português e pra você ter uma noção do que eu tô falando. Recomendo a leitura por pura curiosidade, mas não recomendo em relação Nossa, que mangá bom. Por curiosidade, eu recomendo ler, principalmente se você gostou do filme. Se você gostou do filme, ler esse mangá, você vai achar um pouco mais divertido que as outras. Porque quem não gostou do filme vai sentir verdadeiro asco pelo mangá. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você não gostou, deixa um comentário dizendo por que não gostou. Compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.